Gente, o final do ano está chegando. Quais são os indicadores de saúde ocupacional que você vai apresentar para sua empresa? Vamos ver se você consegue me responder essas perguntas. Já conseguiu reduzir a sinistralidade do seu plano de saúde? E os índices de insalubridade e periculosidade? Como é que está a taxa de afastamento dos seus colaboradores? E o projeto de qualidade de vida para 2020 já está pronto? Se você não sabe me responder essas perguntas, me procure que eu posso te ajudar.